Três mini pebas estavam dando um rolê na madrugada, resolveram dar um tapa no visual. Eles decidiram invadir o shopping e, claro, saíram com as comprinhas, sem pagar nada. Claro, né, gente? Já viu o peba pagar alguma coisa? Paga nada, não paga nada. É a polícia que paga sapo pra eles. Essa resenha você vai ver agora na tela do DF Alerta. Roda essa resenha, doutor! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Aquela ali você pegou não? Ela estava aberta também, ela? Ali só que eu peguei. O cordão? O crucifixo, aham. Este foi o material que foi furtado aí do shopping ali em Santa Maria. Algum, uma parte, é bem da verdade, porque os comparsas desse adolescente conseguiram fugir aí da ação policial, ainda não foram localizados e provavelmente eles tenham levado o resto dos objetos. São quatro camisetas, tem também o cordãozão, tem as prata, né? Aí, ó. Também foi furtado. Mais uma camiseta aqui. Esse material que foi apreendido com esse adolescente que está sendo apresentado aqui na Delegacia da Criança e do Adolescente na Asa Norte. Segundo o adolescente apreendido, ele disse que às três horas da manhã, de domingo para a segunda, eles estavam de rolê, sem fazer nada, passaram pelo shopping da Santa Maria e viram uma janela aberta. Desconfiados, é claro. Entraram no shopping, viram que algumas lojas estavam fáceis para mexer e começaram a pegar objetos, roupas e também joias, fugindo logo em seguida. Os policiais militares receberam a informação do arrombamento e, durante o serviço, começaram a buscar esses elementos que teriam feito furto, chegando a um dos menores e, com ele, várias peças de roupa que haviam sido furtadas no shopping. Inclusive, a que ele estava vestindo era uma das peças que ele tinha pego. O menor foi detido, os outros foram identificados e ele foi apresentado aqui na DCA. Nós estávamos dando rolê aí, na nossa vilagem, lá aberta. Não tinha nada para fazer, né? Não tinha nada para fazer, né? Eles não trabalham, não estudam? Estudam, eu só estudo. Você estuda? Eu estudo. Qual o futuro que você pensa, furtando assim? Nenhum. Nós deparamos com esse menino com atitude suspeita, o famoso abordado estava com essas roupas. Com as roupas dentro. Ele falou que tinha comprado um novo gama para vender para um colega. Mas, como havia esse furto lá dentro do shopping, levei o mesmo lá no shopping, chegou lá e foi reconhecido. As roupas e os cordões que eles estavam usando, algumas joias. O adolescente de 16 anos, juntamente com todo o material apreendido, está sendo apresentado agora na Delegacia da Criança e do Adolescente aqui na Asa Norte. Ele vai responder pelo crime de furto, tem imagem do circuito de segurança que mostra o momento da ação não só dele, como também dos compassos. Só que, como adolescente, tem 16 anos, crime de furto, a primeira passagem, talvez ele fique apenas uns dias apreendido. Ou melhor, ainda hoje, ele possa receber a liberdade aqui mesmo na Delegacia, com assinatura dos pais, no termo de compromisso com a Justiça. A única coisa que ele diz é que queria andar com um cordão bonito no pescoço, não tinha dinheiro para pagar, aproveitou para furtar esses objetos ali no shopping. Ainda faltam dois adolescentes que estão sendo procurados pela Polícia Militar. Def alerta, a verdade na lata.